Aline, tudo bem Aline? Eu estou com falta de ar, sinto como se alguém tivesse me enforcado, o que faço? Aline, você tem que procurar logo uma emergência médica, você não pode ficar com essa falta de ar porque asma mata, se for um asma por exemplo, se for um problema cardíaco que está complicando com uma falta de ar e que você não sabe, para dar um exemplo, paciente diabético, paciente diabético infarta e não sabe nem que infartou, não sei se vocês sabiam disso, paciente diabético infarta e nem sabe que infartou, muitas das vezes infarta, tem vários infartos, aí você vai fazer uma análise do coração cheio de focos lá de infarto e não sabe que infartou e só vai piorando da falta de ar, entendeu? Ou seja, da falta de ar, os pés vão inchando porque o coração vai tendo uma fração de injeção menor, ele vai contraindo menos, com menos intensidade, ou seja, vai causando efeitos colaterais sistêmicos no corpo inteiro do paciente e que o paciente nem sabe que aquilo ali foi por causa do coração, né? Então, a primeira coisa é procurar uma unidade de emergência, se for uma asma, por exemplo, a asma mata, olha recentemente uma atriz, que eu não quero expor o nome dessa atriz que faleceu de asma, né? Porque, coitada, a memória dela é da família, né? Mas olha recentemente a experiência dessa atriz que morreu de asma, né? E ela pode ajudar muita gente a não morrer, porque ela é uma pessoa de conhecimento público, todos conhecem, e simplesmente teve uma crise de ar e não morreu, um dia desse também eu soube de uma corretora que eu que trabalhava aqui conosco aqui e falecia, entendeu? Ou seja, por causa de diabetes, né? Então, tá com crise de falta de ar, tem que buscar emergência, tá bom? Tem que buscar emergência, tem que ver o nível de saturação de hemoglobina, tem que fazer uma ausculta pulmonar, pedir exames laboratoriais, fazer um exame clínico aprimorado, né? Se possível, uma prova de função pulmonar, para ver qual é o nível de capacidade pulmonar que você tem de funcionamento do seu pulmão, ou seja, tá com falta de ar, tem que procurar uma unidade de emergência. Tá bom, Aline? Essa é a nossa indicação. Obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto